Ó, peguei uma panelaça aqui, ó Aí sim, parceiro Caralho, olha aqui, ó, se liga Cadê, cadê? Pera aí, eu vou aqui no... eu vou aqui... eu vou entrar aqui Eu vou pegar as coisas aqui Beleza, beleza, beleza Vamos ao top 10 plan, vamos ao top 10 plan Fazer um ultzinho básico, né? Eu já tô cheio de coisa aqui, não tem nada, né, safado? Não tenho nada ainda, não tenho nada ainda Mas aqui é late game, né, parceiro? Ali, 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 ali